Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no Diário Planina Alta E hoje vamos falar de Phyrexia, ou Phyrexia, All Will Be One, né? A próxima coleção de Magic the Gathering que vai ser lançado em fevereiro de 2023 Pouco mais de um mês aí, meio, quase dois meses pra ser lançada a próxima coleção Mas a Wizards resolveu não descansar, não dar descanso pro final de ano de nós, jogadores e amantes do Magiczinho E jogou coisas na nossa cara para dar o que falar, né? Eu assisti a live ontem, não assisti ao vivo na Twitch, não consegui produzir um contudo na hora Mas eu assisti depois com calma à noite e meu amigo Phyrexia, que é uma das pessoas importantíssimas aqui pra esse canal É o nosso designer, é uma pessoa que tem me ajudado muito Ele compilou alguns sprints pra gente discutir, tá? Eu vou fazer uma passada pelo que foi falado ontem Mas tem um tema específico que eu quero discutir com vocês Que é justamente quais os Planeswalkers possivelmente vão ser ferexianizados Ou, na língua mais popular, vão virar uma geladeira É isso, porque a galera tá brincando que quem é completado, né? Que é essa expressão horrorosa É como se estivesse virando uma geladeira, né? Então, eles já deram esse spoiler de quais serão os 10 Planeswalkers que vão ser lançados na próxima coleção E eles disseram que metade deles vão ser, vão virar ferexianos E a gente vai discutir um pouco sobre isso, beleza? Já vou deixar aqui claro pra vocês que pode ter interação aqui Eu tô fazendo essa gravação em live na twitch.tv barra diário planinalta Tô jogando bastante lá o MTG Arena Não todo dia, mas eu tô jogando constantemente Porque agora tem decks do Pioneer no Explorer, né? Ou alguns iguais ou quase iguais E eu tô começando a jogar Pioneer e produzir conteúdo de Pioneer Então eu tô testando alguns decks lá Se você curte esse tipo de conteúdo Ou então simplesmente quer trocar uma ideia ao vivo comigo Cola lá na Twitch, beleza? Toda noite, segunda, sexta, a partir de umas 8 horas da noite Então se aparece algum alerta aqui Eu vou ver se eu também interajo com o chat aqui Se tiver alguma pergunta, beleza? Vamos lá Isso aqui são os logos, né? Do Obi-Wan Obi-Wan Ó, gostei! Firexia Obi-Wan Pronto E Firexia Obi-Wan Commander Aqui já começa bonito, né? Isso aqui é nada mais, nada menos do que o Vencer Eles não disseram muita coisa Vai ter uma carta do Vencer, obviamente Essa é a carta do Vencer E o Vencer, que é um Planeswalker que perdeu a centelha Na verdade, se eu não me engano, acho que ele doou a centelha pro carne É... Foi pego aí por Firexia e transformado num boneco aí Cara, bizarro! Bizarro! Ó, algumas outras artes aqui bizarro Essa coleção tá prometendo trazer artes incrivelmente lindas e incrivelmente bizarras, né? Como essas que eu vou passar aqui agora Essa aqui é a arte da Elis Norn também Cara, surreal! Isso aqui parece uma escultura, né? Incrível, incrível, assim Cara, da Martina Fakova Que é uma artista que... Ela surgiu, assim, né? Pro Magic recentemente Ela chamou muita atenção quando ela lançou a... A... não é Tisha É... Tasha A Tasha, né? De Commander Baldur's Gate A Planeswalker Uma ilustração... Estupenda E agora voltando com mais uma ilustração incrível A ilustração da Celeste Norn maravilhosa Passando pra frente aqui Temos datas importantes As datas mais importantes pra mim é 12 de janeiro Começa as histórias de Firexia Vai dar o que falar É... Os previews vão começar Beleza? 18, teremos as listas completas dos Commanders Vão sair dois Commanders só nessa coleção Devem ser Commanderzinhos básicos E o pré-release nas lojas Vai acontecer do dia 3 ao dia 9 de fevereiro Então... Pode ficar tranquilo Junta aí seu décimo terceiro Junta uma grana do final de ano Se você quiser participar Porque ano que vem Vamos continuar nessa... né? Nessa coisa da Wizards Lançar muitas coisas no ano E, cara... Eu já achei 2022 Cara, magnífico Eu acho que 2023 vai superar Muito 2022 Eu espero que supere muito Então preparem o bolso de vocês Pro ano que vem É... Aí a gente vem aqui nas cartas Não vou falar sobre todas, tá? Vou só falar sobre os destaques aqui Pra mim é Lash Norn Mãe das Máquinas é o destaque Então, fechando aí esse ciclo, né? De... De... Sendo os pretores que tem vindo desde... É... Desde Caldheim Com o... O chifrudo lá O verde E... Já passamos pelo... Pelos gingitáxias de saia É... Dessa forma É... Mas essa Lash Norn aqui É surreal Eu... Ela é um... Ela é uma carta cara, né? É custo 5 Acredito que pro T2 Ela possa ver jogo facilmente Porque o T2 Normalmente não é um formato Tão absurdo Pra outros formatos Talvez fique um pouco mais complicado Mas pra quem curte um Commander Ela com certeza Vai cair nas graças Nos braços De quem gostar de Commander Eu particularmente Que tenho um Commander Que é basicamente um Death and Texas Que tem a Lash Norn antiga, inclusive Essa que cairia com uma luva É uma 4 barra 7 com vigilância As permanentes que entram em campo de batalha Sob seu controle Elas dão um trigger adicional Então, por exemplo Ah, entra em campo de batalha Você ganha 2 de vida Então você vai entrar em campo de batalha Vai ganhar 2 de vida E vai ganhar 2 de vida de novo Entra em campo de batalha Destrói a permanente alvo Vai entrar em campo de batalha Vai destruir e destruir de novo Muito forte isso É tipo um Panarmônico, né? Pra quem joga Commander aí conhece bem Só que ela Além de buffar você Ela taxa os oponentes Porque ela diz que As permanentes que os oponentes jogam Não Não trigam com dentro de campo de batalha É surreal É surreal Eu quero muito Essa carta pro meu Commander de Liesa Porque ela tem todo o flavor Todo o cheiro De Commander de Liesa É isso Parabéns Wizards Linda carta Ficou muito, muito boa É... Aqui eles falaram Que vai ter um ciclo de Blue Suns, né? É... De Blue Suns, não De Suns Twilight, na real É... Igual teve o Suns Zenit, né? Então vai ter o Blue Suns Twilight Green Suns Twilight Etc, 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 etc Que é o azul Honestamente Achei ok Esse azul Você ganha controle da criatura Com X ou menos de mana Se X é 5 ou mais Você cria um token dela Me parece bem boa essa carta Aí um reprint Phyrex Ambliterator Carta fortíssima, né? Custa 4, 5, 5 A atropelar Quando ele causa dano de combate É... O... A pessoa que recebeu o dano, né? Não, na verdade Toda vez que alguma fonte Causar dano nele O controlador daquela fonte Sacrifica aquela quantidade permanente Bizarro Custa 4, 5, 5 Vai ser muito forte Eu acho que ele vai Deixar bem forte aí Os decks monoblacks Que tão tentando ver jogo aí No Standard No Pioneer Mas ainda tão carecendo De cartas mais fortes Slobadizinho, né? Fyrexianizado, né? Pra quem conhece a Lore Lembra dele É... Tá pampado Tá parrudo Tem uma habilidade muito boa Nova Sacrificou o artefato Pra adicionar mana Então Pode ser que veja algum jogo Mas Sempre aquela história, né? Pra Commander É sempre bem-vindo Jorkadin First Gold Warden Custa 2, 2, 2 Atropelar Toda vez que ele Ele ganha mais 1, mais 1 Até o final do turno Mais X, mais X Até o final do turno Onde X é o número De criaturas equipadas Então Não sei se Vai ter deck de equipamento Recentemente Lá em Zendikar Remasterizada Zendikar Mais recente Saiu bastante coisa De equipamento E não teve deck De equipar Nada disso Então Desde A verdade é que Desde Embercleave Que nós não vemos Equipamentos Tão relevantes Assim no T2, né? Se eu estiver errado Deixe aí nos comentários Pra me Corrigir E aí Temos a confirmação De que o querido Cote Querido assim também, né? Cara Muita gente fala Ah, o Cote O Cote O Cote O Cote Mas cara Cote é um boneco Que apareceu aí Há milha anos atrás Depois nunca mais apareceu Desculpa Desculpa É igual a É igual a Tamio, né? Que uma galera Nossa, Tamio Flexionizada Meu Deus Tudo bem Dá pena Dá pena O Cote Pô, queridinho Queridinho Mas pô, calma lá, né? Cara Não é como se fosse uma Chandra Né? Não é como se fosse uma 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 Jaia Importantíssima Que acabou de falecer Recentemente E eu não vi Ninguém fazendo Estardalhaço Por causa disso Mas tudo bem Tudo bem Vocês são muito hipócritas Mas tudo bem Ó Fogo da resistência Custo 4 4 de lealdade O mais 2 Você procura por uma montanha básica Revela e coloca na sua mão Ruim Podia ser na mesa, né? Mas enfim Menos 3 Ele causa dano Igual o número de montanhas Que você controla Então Pra quem gosta daquele Deck do Valakute, né? Olha aí, ó E o menos 7 Você ganha o emblema Que toda vez que uma montanha Entre o campo de batalha Sobre esse controle O emblema causa 4 de dano A qualquer alvo Olha aí É isso É Cara Me parece uma carta Interessantíssima Pra aqueles decks de Big Head, né? Que a gente chama Não me parece uma carta boa Pra Mono Head Agro Mas aqueles Mono Heads Big Head, sabe? Que normalmente são decks que Às vezes até rampam, né? Pra fazer criaturas Custo 4, custo 5 Fortunas Pode ser que role Um deck assim Ou às vezes pode ser Até que role De repente um mais Mid-range Barra controle Com preto Ou mais cores Não sei Mas eu gostei desse Prenswalker Diga aí nos comentários O que vocês acharam dele E não vem defender Cote Porque ele é muito importante Ele é um Ah E aqui, rapaziada Aqui Deixa eu até ver Se eu consigo dar um zoom Será que eu consigo Dar um zoom? Ou eu consigo, né? Pô, maravilha De tecnologia Peguei meu mouse Girei a rodelinha Do meio pra frente Deu um zoom Ó que maravilha Aqui Está A grande discussão Eles falaram Teremos 10 Prenswalkers Por quê? O Cote Não sei se vocês repararam Ele é raro Ele não é Ele não é mítico Ele é raro E aí eles falaram Teremos 10 Prenswalkers Provavelmente os melhores Vão ser míticos E os não tão melhores Vão ser raros E quem sabe Eu não prestei atenção Nessa parte Quer dizer Não é que eu não prestei atenção Eu não me recordo Então se Eles falaram isso Comentem aí E eu tô puto Porque alguém vai sair De De carro aqui Pelo amor de Jesus De 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 Elom Mas que 2022 O ano da tecnologia Os caras querem Querem pegar foguete Na rua de trás da minha casa Aí é difícil Mas enfim Pistoladas a parte Desculpa aí Pela ser pistolada Vamos ao polão Das geladeiras Olha o seguinte Ó Inclusive As artes aqui Tirando a do Cote Todas as outras artes São as artes Desses Planeswalkers Que saíram Nessas coleções Beleza? Minha opinião Galera A gente Olhando Essa Esses 10 Planeswalkers A gente tem Dois Planeswalkers Muito Importantes Eu vou explicar Dois Planeswalkers Muito Importantes E temos Três Planeswalkers Muito É É Icônicos Tá? Muito Muito fortes Na lore Principalmente na lore Recente E Outros Quatro Na verdade Cinco Se contar com o Cote Eu não estou contando com o Cote Porque eles já disseram Que o Cote Não vai se tornar Frexianizado Tá? Então Na verdade Assim A gente tem um bolão De nove Planeswalkers Cinco deles Vão Vão virar Frexianizados Tá? Então vamos lá Quem eu acho Dessa lista Que são os Planeswalkers Mais importantes Jace E Nissa Eu acho que Um dos dois Pode ser Frexianizado Sim Qual que seria Os pontos Na minha visão É Eles Se for pensar Na importância Eles não deveriam Ser frexianizados É Porque por exemplo A Jane Já foi frexianizado Só que a Nissa Passou por Umas Umas questões Pessoais Muito fortes É Da última vez Que a gente passou Lá pelo plano Do Zendikar E inclusive Tendo que ter Uma certa Disputa Ali Batalha Não diria Não sei Não diria luta Não diria guerra Mas Um arranca-rabo Com a Nissa Tanto que a Nissa Saiu até Como um Planeswalker Verde e preto Então teve um arranca-rabo O Jace Eu não vejo Ele Ele é um Planeswalker Muito forte E muito importante Pra Lore Do match Como um todo Né É E assim Mas tudo bem Por exemplo O Gideon Já foi De arrasta pra cima A O Ajane Geladeira Virou O Jace Está livre Eu acho que não Eu acho que se eles quiserem Causar um real impacto Nessa Lore Agora Eles tem que transformar O Jace em geladeira Só que eles vão ter que ser Muito Muito Brabos Pra peitar E falar assim Virou geladeira Virou Acabou Se o Jace virar geladeira Eu acho que Vai ser uma coisa Muito Pra realmente Dar um Foco Na Lore Pra Cara Pesar a mão No jogo Na galera Realmente se importar Porque É o Jace Tá ligado Mas Eu acho que se eles fizerem isso A probabilidade A possibilidade Dos Planeswalkers Poderem reverter Essa firexenização Vai ser grande Se acontecer Com a Nissa Eu acho que Vai ter um impacto Quase tão grande Quanto Eu acho que eles dois São os principais Desses dez Mas Eu já acreditaria Menos Na possibilidade De reversão Tá Eu acho que O que eles estão fazendo Ultimamente com a Nissa É meio que dando Little kicks Chutinhos assim Nela Pra escanteio Cada vez mais Então É possível Que ele só tem Um retornado com ela Pra dar um Um fim de vez Nela Vamos aos outros Eu falei que tinha Outros três Que pra mim também São muito Cruciais Que seria A Nahiri A Kaia E a Vraska A Vraska A gente viu que recentemente Ela mudou bastante Da história dela Então ela Ela era uma vilã E ela acabou Lá em Ixalan Dando uma Melhorada Dando um aspecto Mais pro lado Do bem Já a Kaia É uma personagem Que vem ganhando Cada vez mais Spot Vem ganhando Cada vez mais Espaço Ela tem Temos muitas questões Com essa personagem Tá Ela é uma personagem Que Ela tem habilidade Tem uma lore Tem um background Muito diferente De todos os outros Planeswalkers Ela é Extremamente importante Pra questões De representatividade Dentro do jogo Tá Então eu não acredito Que eles vão mexer Com a Kaia A Kaia já está na história Ela já está participando Das coisas que estão acontecendo Agora em Dominare Guerra dos Irmãos Então eu acho que ela só está aqui Porque realmente Ela continua fazendo parte Da história E ponto A Nahiri Nahiri tem vários pontos Eu acho que daqui Ela é uma personagem Importantíssima Pela lore Do Magic Como um todo Independente se ela é uma vilã Se ela é uma É uma figura É Problemática Não é nem um problemático nome É É uma figura Meio assim Polêmica É Ela É uma Personagem Que se Fosse perdida Né Por exemplo Eu não sei o que vai acontecer Com o Splendorque freccionizado Se eles vão Depois de morrer Ou enfim Se vão ser presos Não sei É Mas é uma personagem Que se for perdida É uma grande Perda pro Magic Pra lore do Magic Mas é uma É uma personagem Que É Faz sentido Né Pelo Pelo passado recente Dela De querer destruir Nistrad Que ela seja Pega aí E vire Freccionizada Talvez Até pra ter mais força Pra destruir Nistrad De uma vez só Inclusive Apareceu um preview Um spoiler Que eu vou falar mais a frente A Thalia A Thalia Guardinha de Tray Maravilhosa Mas das minhas Personagens favoritas Do Magic Ela vai tá Lá No Na coleção Depois De Frexia Então Eu acho que Na Hire Vai se freccionizar Vai E vai pra Nistrad Pra tentar conquistar Nistrad Pros freccianos Eu acho É isso Marcha das máquinas Muito obrigado Fire Blast Fire Blast faz tudo Então aqui ó Eu tenho Eu acho que Entre Jace E Nissa Um dos dois Vai se freccionizar Pra dar um impacto Eu acho que vai ser a Nissa De Nahiri Kaya E Vraska Eu apostaria Que Kaya Não vai ser freccionizada E eu tenho quase certeza Que a Nahiri vai A Vraska Eu tenho minhas dúvidas Se ela for Eu vou ficar muito triste Se ela for Eu vou ficar muito triste Honestamente Não gostaria E aí vem os outros quatro É o Kaito O Esse menino elfo aqui Que eu nem lembro o nome Me ajuda aí chat Nem lembro o nome O Esse outro menino aqui Que é Parece aquele Aquele ator americano Que fez aquele Fez vários Tivar É Tivar Tivar Olha que Que nome esquecível O Luca Mas qual que é aquele ator Americano que fez Fez Harry Potter Que não é Harry Potter Fez o O Animais Fantásticos Sabe Que ele era o O Grindelwald Lá Fake Enfim Não Obviamente não O Do Piratas do Caribe O outro Mas enfim E temos aqui A errante Esses quatro Aí Eu vou falar Primeiro De Tivar E Luca Já viraram Não tem nem como Desculpa Não tem nem como Tivar E Luca Não viraram Eu vou ser Muito honesto Com vocês Eu Não lembro Da Lore Do Tivar Eu assisti O resumo Da Lore De Calderheim Lá No meu amigo Rafael Sais Do formato For Fun Canal que eu indico Muito pra vocês Ficarem por dentro Da Lore Mas eu não lembro Não lembro Qual que é a Lore Desse cara Então pra mim É esquecível Então pra mim Esses peitorais Aqui maravilhosos Podem virar Peitorais De aço Que eu não ligo Tá É isso Desculpa É isso E o Luca A gente sabe Que ele já é um vilão Então o vilão Já tá com um passo Lá pra se frexianizar Todos convenhamos E aí sobra Errante E o Kaito Eu tenho Algo pra dizer Pra vocês A Wizard Vai transformar Um dos dois E frexiano E eu acho Que é o Kaito Cara Isso vai ser Muito triste Muito triste E muito forte Pra história Porque Eles dois São amigos De infância E eu acho Que tem até Rola até Um certo Clima Talvez romântico Entre eles Mas enfim O certo é que eles São amigos Tem uma ligação Forte São dois Planeswalkers Fortes Dois Planeswalkers De Kamigawa Tiveram recentemente Na coleção E Eu acredito Que eles vão Lutar Um contra o outro Porque Ou o Kaito Ou a errante Vai se transformar Em geladeira E eu acho Que vai ser o Kaito Eu acho Que o Kaito Vai de base Infelizmente Tá Então Daqui Vamos lá A gente sabe Que o O Koti Não vai Então a minha aposta Seria Kaito Nahiri Missa Esse menino Que eu esqueci o nome dele De novo Tivar E Luca É isso Minha aposta É essa Agora Bolão Do Diário Plenal Deixa agora Quem tá na Twitch Deixa no chat Da Twitch E quem tá no Youtube Deixa aí nos comentários O seu Bolão Quais vão ser os Planeswalkers Que vão ser Firexionizados Tá Eu Meu bolão é Kaito Luca Nahiri Nahiri Nissa E Tivate Tivate Tivar Tivar É isso Então Deixa nos comentários Gente Tem muitas outras coisas aqui Pra gente comentar ainda Sobre essa coleção Mas Mas eu Mas eu Eu Comentar Na live Então Novamente Se vocês Querem assistir Querem interagir comigo Não deixem de seguir lá o canal Seguir É de graça Tá Twitch.tv Barra Diário Plenal Só seguir lá Se você Tá curtindo esses últimos vídeos Tá chegando no canal agora Ou já acompanhou o canal há muito tempo Gosta do meu trabalho Quer me ajudar a melhorar 2023 vai ser um ano Que eu tenho Tô sentindo galera No fundo do meu coração Vai ser um ano incrível Então Eu conto muito com a ajuda de vocês Se vocês quiserem Se inscrever lá na Twitch Se vocês tiverem o Prime Ou então Entrarem no Apoia.se Barra Diário Plenal Me ajudar Com qualquer quantia Qualquer valor Em breve Eu vou divulgar aqui pra vocês Um evento muito legal Que vai acontecer em janeiro Em parceria aí Com a Epic Games Nossos parceiros maravilhosos De Commander Vai ter um evento de comando Que eu vou fazer aqui no canal E vocês vão gostar bastante Beleza? Então é isso Deixa nos comentários aí O bolão de vocês A posta de vocês Para quem vai ser Fricksenizado Deixa o likezinho E se inscreve no canal A gente se vê no próximo vídeo Valeu TRCBJ Aí ó Faça igual o TRCBJ Apoia o Diário Plenal E vem pra família Tamo junto galera Falou, valeu Até a próxima Fui